Eu sempre tive um costume e sempre fui criticado É um sistema do meu pai que pra muito ultrapassar Saia no campo ou não saia, cavalo sempre enchilhado A caboa na cintura, smith e caboboria A espora sempre no pé, só sai quando eu tiro a bota Às vezes em pé pra cestear, costumo cestear espora Mas meu compadre me enxerga e me diz que eu sou louco Ou sou mal intencionado, ou então comi merda em novo Mas eu não dava importância, entra ali e saia aqui Se o cumpadre é ignorante, pra que que eu vou discutir? Um dia era num domingo, pouco depois de clarear Eu tava estaqueando uma lonca, que terminei de lonquear Estaquei na frente do rancho, pra livrar da cachorrada Quando eu vivia o cumpadre, numa égua malacana Confesso que quando eu vi, senti de perto o perigo Aquela égua se assustou, do couro já meio ardido Derrubou o meu cumpadre, que vinha desprevenido Saiu com a perna erguida, e o pé enganchado no estrelho A cachorrada pegando, e ele fora dos bastos E a égua disparando, do meu cumpadre arrasto Mas eu saltei a cavar, que estava pronto e filiado Corriam cinquenta metros, e atirei um cindelado Eu só senti o estal, foi quando a égua virou Pelo jeito que caiu, eu vi até a donde pegou Foi na volta da paleta, e saiu do sangrador Eu me bolhei de verena, cortei o loro no meio Eu não sei se era canisque, mano lima ou coqueiro Eu só sei que a minha faca, corta em teu fio de cabelo Botei o cumpadre sentado, estava meio desmaiado Esperei recuperar, depois raiei bem raiado Tu viu agora, cumpadre, porque que eu ando armado Porque que eu ando de espora, rico calado em cia O meu cumpadre chorou, me abraçou e eu abracei Eu confesso pra vocês, que eu também me mencionei Costume de tradição, só valoriza quem tem O meu cumpadre chorou, me abraçou e eu abracei O meu cumpadre chorou, me abraçou e eu abracei